A chave de um chuveiro elétrico pode ser colocada nas posições fria, morna e quente. Quando se muda a chave de posição, modifica-se o valor da resistência elétrica do chuveiro. Identifique a correspondência verdadeira. Água morna, resistência média. Água morna, resistência baixa. Água fria, resistência média. Água quente, resistência alta. Então, o que todo mundo tem tendência a pensar? Água quente, resistência alta. Todo mundo marca essa alternativa. É quase uma unanimidade. No entanto, a gente sabe, agora a gente vai ficar bem mais atento, que não é bem assim que as coisas funcionam. A gente tem que fazer uma análise das fórmulas que a gente tem disponíveis, de tudo que a gente conhece a respeito, para daí sim chegar a alguma conclusão. Não simplesmente partir da nossa primeira ideia e só colocar sem pensar. Então, vamos lá. A gente sabe que potência é o piu. Lembram do piu? Porém, se a gente usa o piu, não está falando nada sobre a resistência. Então, a gente pode pegar daquelas fórmulas que eu fazia, a união do uri com o piu. Lembra? Naquela aula de primeira lei mesmo, foi nessa aula que vocês acabaram de assistir. Naquela partinha embaixo. Então, eu conseguia chegar em uma fórmula, isolando o i, substituindo no piu, eu chegava no pur. E por que o pur é útil? Porque quando a gente está falando de um chuveiro elétrico, a grandeza que ele tem, que fica sempre igual, que é constante, é a diferença de potencial dele. Porque isso só depende da tomada onde ele está ligado. E a tomada onde ele está ligado é sempre a mesma, independente de qual seja a posição que a gente coloque essa chave. Então, por que eu usei a fórmula da potência também? Porque esquentar a água está relacionado com o tanto de energia que eu estou fornecendo. Quanto calor esse chuveiro está, aliás, o resistor está fornecendo para a água. Então, a energia está ligada com a potência, porque potência é energia dividida pelo tempo. Então, quanto maior a potência, maior a energia. Maior é o tanto que a água vai esquentar. Maior vai ser a variação da temperatura para cima, para esquentar a água. Então, agora sim a gente pode fazer a nossa análise. Está explicado por que eu peguei essa fórmula. Aí, o que a gente sabe? Para a gente pensar na água quente, eu vou ter que pensar naquela em que está recebendo mais energia, portanto que a potência seja maior. A DDP não muda, eu não posso dizer nada com ela. O que tem que acontecer com o valor da resistência para que a potência aumente? Percebam que a resistência está dividindo. Se a gente aumenta o número pelo qual está sendo dividido, o valor dá menor. Então, para que o valor dê maior, a gente tem que diminuir. Ih, talvez seja tudo o que eu falei, esqueci de apertar. Então, de novo, a potência é maior, mais energia e a água vai aquecer mais. A DDP é da tomada, então a resistência tem que diminuir. Então, quando a água é quente, a gente está falando da resistência menor e não maior, como a gente tinha tendência a pensar. E o contrário também é válido, né? Se a gente estiver pensando em menor potência, aí vai ser menos energia e a água aquece menos e a resistência aqui é alta. Então, na água fria, a gente vai ter a resistência alta. Aqui, água quente menor resistência, água fria maior resistência. E a água média está no meio, né? Então, a resistência também vai ser do meio. Então, a resposta certa é a letra A. A gente vai ter a resistência. A gente vai ter a resistência. A gente vai ter a resistência. A gente vai ter a resistência.